A Comissão de Agricultura quer garantir a realização do censo agropecuário em 2017. A Comissão de Juristas faz audiência para debater a nova lei geral do desporto. E a adaptação de mamógrafos para mulheres com deficiência é tema de debate no Senado. Olá, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. A Comissão de Agricultura vai apresentar emenda ao orçamento do ano que vem para garantir a realização do censo agropecuário. O levantamento foi cancelado pelo governo por causa do controle dos gastos públicos. Em audiência na Comissão de Agricultura, especialistas lembraram que o último levantamento é de 2006. A base de dados está defasada. É fundamental a gente conhecer a nossa realidade, conhecer os nossos biomas, para poder desenvolver ciência e tecnologia adequada para isso. Então, se a gente não tivesse conhecimento da realidade que o censo traz, dadas suas características, a gente não vai conseguir fazer um planejamento para a realidade brasileira. Os participantes da audiência destacaram o fato de que a grande maioria dos produtores rurais não tem acesso à tecnologia que transformou a agricultura brasileira numa das mais bem-sucedidas do mundo e afirmaram que o censo é importante para que essa desigualdade seja reduzida. Há uma concentração produtiva muito grande. A tecnologia e o conhecimento existem. Você tem instituições fortes que podem promover essa difusão e essa maior adoção desses conhecimentos, mas há uma defasagem educacional, há uma defasagem técnica no ambiente local que não faz com que essa tecnologia chegue ao final, inclusive nessas regiões mais desfavorecidas. E com um censo desatualizado, a situação fica mais crítica. Não pode ficar só o grande produtor. Nós temos que ter uma visão clara disso. Todos têm que crescer. Eu torço para que o dia, o pequeno seja médio e o médio seja o grande. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. E para isso precisamos de um censo para ajudar a planejar. A necessidade do censo foi reconhecida também pelo representante dos trabalhadores. Através de um grande recenseamento agropecuário brasileiro, permitirá que os governos possam acertar mais nas políticas públicas. O censo agropecuário, no nosso entendimento, já deveria estar acontecendo. A nossa expectativa é que em 2017 realmente aconteça. A comissão de agricultura vai apresentar uma emenda ao orçamento da União de 2017 para garantir a realização do censo. A comissão, por sua vez, ontem aprovou o relatório do senador Roberto Muniz, em que destina uma verba de R$ 1,156 bilhão para a destinação desta comissão, para esta finalidade. De hoje até a próxima terça-feira, a comissão de juristas responsável pelo anteprojeto de uma nova lei geral do desporto realiza uma série de audiências públicas. Especialistas, representantes do setor e poder público devem contribuir com sugestões que poderão ser incorporadas ao relatório final. Mais do que incentivar recordes ou o descobrimento de talentos, a prática das diversas modalidades nas mais variadas faixas etárias pode e deve ser incentivada pelo poder público. A questão é como fazer isso utilizando da melhor maneira os recursos disponíveis. Para convidados e membros da comissão, o anteprojeto deve contemplar profundas mudanças na gestão do financiamento. Eu quero aqui, não tardiamente, falar da oportunidade que esse trabalho da comissão nos dá, dar ao Brasil de refletir sobre prioridades, sobre o modelo nosso. Voltando a afirmar que a nossa atuação se prende às leis, é de se perguntar qual deve ser a prioridade da política pública de esporte no país. A Constituição Federal, pelo menos ela, fala que em termos de recursos públicos, pelo menos em termos de recursos públicos, a prioridade é do desporto educacional e não do alto rendimento. Hoje tem dificuldade de definir o que é que vai para o esporte educacional e o que vai para o esporte de alto rendimento, tanto é que uma parte do recurso do esporte educacional, advindo da Agnello Piva, vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico, que depois é repassado para a Confederação Brasileira do Desporto Universitário e Escolar. Recentemente, esse congresso também deu um sinal claro de que queria fazer com que o dinheiro chegasse no clube, chegasse no atleta e destinou dinheiro para a Confederação Brasileira de Clubes. Não fez a menor diferença, porque esse dinheiro ficou parado quase dois anos na conta da CBC, sem chegar no clube, sem chegar no atleta. E quando chegou, chegou de uma forma diferente do que se havia imaginado, porque a ideia era que o dinheiro fosse para a Confederação Brasileira de Clubes para financiar os clubes formadores de atletas olímpicos, e não os clubes que pertencem à CBC, que é na verdade o que aconteceu. A comissão de juristas deve encaminhar até o fim de novembro o relatório do anteprojeto da nova Lei Geral do Desporto, para que possa ser analisado em outras comissões temáticas. Adaptar mamógrafos para que mulheres com deficiência possam realizar o exame. A medida foi discutida hoje em audiência pública do Pauta Feminina, um programa da Procuradoria da Mulher no Senado. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala da rampa necessária para chegar a determinados lugares, para ter o direito de ir e vir, mas o direito também de se tratar. Nós que fazemos esse exame sabemos quanto para nós é difícil, imagina o quanto é impossível para elas fazerem, que é uma ginástica, é uma coisa simples. Você adaptar talvez uma cadeira, alguma coisa assim, que possa dar acesso. Então, o objetivo nosso é, a partir da sensibilização, claro, tudo da mobilização popular é muito importante, mas da sensibilização dos parlamentares, é para que a gente possa avançar nas leis, nas leis e também na pressão junto ao poder público para que adote determinadas medidas. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigada pela audiência, continue com a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho